Agricultores do sertão pernambucano estão investindo na plantação de maracujá. Hoje vamos conhecer uma família que está se dedicando ao plantio da fruta. Chegamos na zona rural de Quixaba, debaixo de chuva. Para a plantação de maracujá, essa chuva é bem-vinda, porque reduz a irrigação. No dia anterior que gravamos essa reportagem, o município tinha registrado a maior chuva do ano, com 69 milímetros. É toda irrigada. Tem a caixa lá em cima, a gente só faz soltar na gravidade. Se deixar molha todo o plantio de uma vez, dentro de uma hora e meia a gente deixar ligado, dá molhado. Antônio é um dos agricultores que cuida da plantação. Ele é um dos filhos de seu Sebastião. Ver o plantio apresentando bons resultados é uma satisfação imensa para a família. A esperança aqui é grande. Nós já plantamos outro ano, vendia para a folgada de engazeira, para um comerciante muito forte. E deu resultado, só que vendia baratinho. Hoje está bem melhor. Para dar andamento à plantação, a família construiu um poço artesiano, com financiamento do Banco do Brasil. Isso, companheiro. Isso aqui é um trabalho da gerência da folgada de engazeira, através do escritório de Quixaba. Onde a gerência, como um todo, a gente tem um foco muito específico na questão de crédito. Isso aqui foi proporcionado pelo crédito rural. Nós fizemos um projeto para o senhor aqui, onde ele teve condições de perfurar um poço, o que vai subsidiar os animais deles. E como o resultado do poço foi bom, uma ótima vazão, proporcionou que ele fizesse o plantio desse maracujá. O maracujá é uma fruta rentável no sertão do Pajeú. Seu Sebastião e os filhos já têm compradores na expectativa. É uma das frutas mais progredidas do Brasil. A casca dela é de muito valor. A semente é muito cara. Olha, 100 gramas de semente de maracujá para comprar na Cease custa 300, 400 reais. 100 gramas. O maracujá é vendável. É os homens ligando para nós, dizendo, ei, deixa quando sua planta estiver em condições, nós vamos olhar lá, quem vai comprar é eu. Então, graças a Deus. Essa é a primeira colheta na propriedade. A prática da polinização é manual e tem uma importância fundamental para o aumento da produtividade. O Instituto Agronômico de Pernambuco dá assistência técnica aos agricultores. Mas, na medida do possível, a gente tem feito um esforço para atender aos produtores de modo geral, e especificamente aqui na cultura do maracujá, né, a família do seu Sebastião, né, que é o seu Sebastião e seus filhos, né. Então, compreende a família como um todo. A colheta dessa plantação está pronta daqui a uns três meses. É, a gente acredita que aí nesses 70 dias a gente já está começando a colher. Pelo menos, andou um técnico aqui e disse, olha, nesses 70, 80 dias, no máximo, vocês já estão pegando no real. Tchau. 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 Tchau.